Música Toriza o árbitro, bola rolando aqui no campo do Madureira Aí Fernando, correu por cima, a bola vai pela linha de fundo Olha o Edinho, tentou o drible Rogério, Edinho, bateu, a bola vai pra fora São Leonardo pedindo, ele prefere mais a frente pro Fabiano Olha o Fabiano, é perigoso, bateu por cima São Leonardo pedindo, ele prefere mais a frente pro Fabiano Olha o Fabiano, é perigoso, bateu por cima O campeonato Interbarro, astileiro Agradecemos também o vereador Bojão E também o deputado federal Paulo Passou a Valdeir, Valdeir, grande jogada Valdeir Pra fora, pra fora Olha o Gildo, cruzamento pra área Leonardo de cabeça, a bola vai pra fora Jardim América 0, Vila São Vicente de Paula 0 Fernando, Fernando, pra fora O Gildo, do Jardim América, toca ele do Dinep Olha só, Jonathan, pra fora Pra fora O Gildo, do Jardim América Toca ele do Dinep Olha só, Jonathan, pra fora Pra fora Apenas ali, olha só Para não Pro Fabiano, o Fabiano por cima do gol pro Fabiano Aí tira a zaga A bola sobra com Jonathan Olha o Jonathan Toma aí, Toma aí Tocou ali pro Léo Moura Aí Léo Moura Recebeu É, Betinho, gol Vamos que vamos O Pique, pique de emoção É o primeiro gol 1 a 0 pra equipe Olha só, Jonathan Pegando a sobra A bola por cima do gol O Pique sempre motivado Olha o Jonathan Pode ampliar o placar Entrou na área Chutou ali O Celsinho Jardim América O Vila São Vicente Vamos lá Vamos lá É o final do Vaziano A grande conquista A grande festa final Agora a gente vai fazer a grande final